Um 0x0 xoxo decepcionante na estreia do Inter na Copa Sul-Americana. É claro, se pegarmos o resultado isoladamente, não é um resultado horrível. Afinal, o Inter jogou fora de casa, estreou na competição fora de casa. Mas é decepcionante pelo desempenho do Internacional em campo. Isto porque, como informei aqui no canal na semana passada, havia uma mobilização interna para dar uma resposta imediata para o torcedor colorado após a eliminação precoce no Campeonato Gaúcho. Havia um discurso interno de que o Inter deveria dar esta resposta imediata neste confronto contra o Belgrano. E não foi isso que nós vimos. Nós vimos hoje um Inter de Cudê muito parecido com aquele Inter de Miguel Ángel Ramírez. Muita posse de bola, domínio do jogo, não tendo muitos perigos defensivos, não sofrendo muitos perigos defensivos, mas uma posse de bola inútil, praticamente nula. O Inter encerrou a partida com quase 75% de posse de bola e criou pouquíssimas oportunidades reais de gol. Nós vimos hoje, novamente, um Inter burocrático, um Inter apático, que sim, tinha bola, mas não tinha efetividade. Tinha bola, mas não criou chances reais de gols. Aliás, criou algumas chances com o Rafael Borré, mas pouquíssimas chances comparadas com a superioridade técnica que o Internacional tem. Afinal, como a gente já conversou algumas vezes por aqui, o Inter contratou muito bem, contratou jogadores qualificados, jogadores gabaritados, tanto é que a torcida começou a se associar em peso, criou muita esperança, mas essa qualidade não está se convertendo dentro do campo. Um Inter que eu não sei, sinceramente, o que está acontecendo. Porque eu já elogiei diversas vezes aqui no canal a maneira do Inter de Kudê jogar futebol. Eu falei várias vezes por aqui, um time que sempre busca o gol, que corre os 90 minutos, que, independente do resultado, pressionava o adversário em seu próprio campo durante os 90 minutos, numa busca incessante por gols. E esse time parece que desapareceu desde a primeira partida contra o Juventude pelo Campeonato Gaúcho, lá em Caxias do Sul. E tu pode me falar o seguinte, que é óbvio que o Inter só atacava tantos adversários, só mostrava tanta superioridade, porque era contra times mais fracos no gauchão. Mas não, o Inter encerrou o Campeonato Brasileiro do ano passado jogando justamente assim, em cima dos adversários, marcando gols. Deu aquela recuperação imediata após a eliminação na Copa Libertadores da América. Era um Inter que mostrava muita vontade, mesmo contra times maiores, contra times grandes no Campeonato Brasileiro. Mas isso parece que se perdeu nos últimos três jogos. O Inter deixou de ser aquele time efetivo, aquele time que ataca 100% do tempo, aquele time vistoso, que era bom de ver jogar, para virar um time burocrático, com muita posse de bola, mas sem saber o que fazer com ela. E isto é preocupante. E óbvio que isto passa pela queda de rendimento, diretamente pela queda de rendimento de alguns jogadores muito importantes. E eu aqui vou dar dois exemplos claríssimos. O primeiro deles, Maurício. Maurício tem decaído muito tecnicamente. Além de decair muito tecnicamente, foi um dos principais responsáveis pela eliminação do Inter no Campeonato Gaúcho. Com aquela expulsão burra, como foi daquela maneira em um momento que o Inter estava melhor e estava pressionando mais o Juventude, tentando criar oportunidades. E hoje, novamente, no tempo que esteve em campo, não jogou bem. E o principal deles, já que eu elogio tanto ele quando vai bem, já chamei de maestro por aqui, defendi convocação para a Seleção Brasileira, e agora eu tenho que falar. Alan Patrick. Alan Patrick praticamente ainda não mostrou o seu futebol no ano de 2024. Está muito abaixo da qualidade que a gente sabe que ele tem e que ele já mostrou que tem. está muito abaixo da qualidade daquele Alan Patrick, que não só eu, mas diversos colegas jornalistas Brasil afora defendiam na Seleção Brasileira. Alan Patrick está apagado. E isto é preocupante, pois ele é o único armador do Inter nacional. Quando Alan Patrick se apaga, quando Alan Patrick não consegue ter criatividade para criar, o Inter praticamente perde todo o poder de criação. E ao meu ver, a decadência técnica nos últimos jogos destes dois jogadores são fatores responsáveis diretamente pela queda de rendimento do Inter nacional na parte ofensiva. E isso fica bem claro em partidas como hoje, que o Inter teve muito mais posse de bola do que o adversário, mas não sabia o que fazer com ela. Porque aqueles que têm o poder de criação no time não estão jogando absolutamente nada. Estão jogando, aliás, pouquíssimo, muito abaixo do que a gente sabe que eles podem. Mas a partida teve alguns pontos altos que também é importante a gente destacar. O primeiro deles, Fernando Nazaga. E eu sei que muita gente discordou dessa decisão do CUDE. Eu já falei sobre isso aqui no canal anteriormente, quando dei a provável escalação e que realmente acabou se confirmando, de que Fernando entraria muito mais para dar segurança na zaga. Uma segurança que, neste momento, o Robert Renan não dá. E também Gabriel Mercado não vem dando. Justamente também pelo fato do Belgrano ter atacantes mais altos. Então, o Fernando entrou justamente para tentar fazer esta cobertura na bola aérea. E foi muito bem. Gostei muito da atuação do Fernando na zaga. Óbvio, ele é volante. Não deve ficar jogando como zagueiro. Mas, especificamente na partida de hoje, foi muito bem. Deu uma consistência defensiva para o Internacional muito boa. Tanto é que o Belgrano pouquíssimo conseguiu criar nesta partida. É claro, o Belgrano não é uma grande equipe. Não tem uma enorme qualidade técnica. Mas, mesmo assim, Fernando foi muito bem. Conseguiu anular a maior parte das oportunidades, das poucas oportunidades que o Belgrano tentou criar. E eu também quero destacar dois jogadores que vieram do banco de reserva e foram muito bem. Primeiro deles, Gustavo Prado. Jovem Gustavo Prado, 18 anos de idade. O Inter já está trabalhando para renovar o contrato dele. Como informei no canal aqui nesta semana, até o final de 2028, o Inter quer renovar. Entrou muito bem no lugar do Maurício. Deu uma mobilidade que o Maurício não estava conseguindo dar. Óbvio, é jovem ainda, tem muito a evoluir, mas eu estou gostando do que eu estou vendo do Gustavo Prado. Se o Maurício não melhorar, continuar decaindo, como vem decaindo nos últimos jogos, Gustavo Prado pode assumir essa titularidade. E outro é o Wesley. O Wesley foi muito bem. Entrou muito bem no jogo. O Inter ganhou uma força ofensiva com o Wesley que não estava tendo com o Wanderson na partida. Aliás, o Wanderson hoje, novamente, cabeça fraca. Não é o primeiro jogo que ele está assim. É um jogador muito habilidoso. Eu já elogiei e já defendi ele várias vezes por aqui. Mas é outro que não vem muito bem e vem caindo em muitas pilhas dos adversários. E isso pode comprometer o Internacional em momentos importantes. Mas, enfim, voltando ao Wesley. Entrou muito bem. Deu muito mais mobilidade para o ataque do Internacional. Criou algumas oportunidades. Entrou mais como uma espécie de velocista e garçom jogando pelos lados. Aliás, conseguiu jogar pelos dois lados do ataque. Entrou muito bem. Foi uma grata surpresa. Mas foi basicamente só isso que nós conseguimos aproveitar do Internacional na noite dessa terça-feira. muito abaixo do que a gente sabe que o Inter pode render. Muito abaixo do que o elenco montado pelo Internacional pode render. E eu não vou cair naquele papo que eu vejo que alguns comentam por aqui de que o Inter só contratou jogador velho, jogador ruim. Eu não caio nessa daí. Discordo completamente. O Inter tem um elenco de muita qualidade. Contratou muito bem nessa janela de transferências. Só que hoje o Inter tem um elenco, mas não está conseguindo ter um time dentro de campo. Não pode seguir tendo essas atuações apáticas. Essas atuações muito abaixo do que a gente sabe que pode acontecer. O Inter precisa voltar a ser aquele Inter de Kudê, como eu falava por aqui, que buscava sempre o ataque. Que estava sempre em cima do adversário. Um Inter insaciável. Um Inter com tesão, como muitas vezes eu falei por aqui. A impressão que dá nas últimas três partidas é que o Inter perdeu este tesão. Que os jogadores pararam de comprar a ideia do técnico Eduardo Kudê. Torço para estar errado. E isto não é informação. É uma opinião baseada em cima do que eu estou vendo. Não pode. Um time que, na reta final do Brasileirão do ano passado, até nas semifinais da Libertadores, foi eliminado? Foi. Mas todo mundo sabe que o Inter jogou o melhor do que o Fluminense. Apresentou o bom futebol. O Inter, que neste início de ano estava tendo a melhor campanha entre todos os times da Série A, simplesmente em três jogos, perder tudo. Parar de jogar. Parar de mostrar aquele tesão e aquele empenho em campo. Está estranha essa situação e isso precisa mudar. Se o objetivo hoje era retomar a confiança ou parte da confiança do torcedor colorado, não deu certo. O Inter jogou pouco. De bom, bem entre aspas, fica somente o resultado. Como falei no início do vídeo, não é um resultado horrível, o estreia fora de casa, o empate fora de casa. Mas fica muito preocupante novamente a atuação do Inter Nacional. Não me adianta ter 75, 80% de posse de bola e não conseguir converter isso em gols. E foi exatamente isso no que aconteceu na noite de hoje. E para a gente encerrar esse papo aqui entre colorados, eu te convido a comentar por aqui. O que tu achou da atuação do Inter Nacional? O que tu achou do desempenho do Inter nesta estreia da Copa Sul-Americana? Quais foram os pontos altos e os pontos baixos do Inter Nacional na partida de hoje? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, primeira vez, se está chegando agora e quer apoiar o jornalismo colorado independente, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!